Por que será? Será que só comigo isso acontece Sempre que alguém aparece Em meu caminho Meu coração fica contente E se dá inteiramente Não posso evitar Vai amando a ex Sem saber Eu nada posso fazer Se a minha vida desanda Por que será? Por que será? Sempre que gosto de alguém Minha vida desanda Será talvez por eu Me dá demais Não tenha um minuto de paz Por que será? Por que será? Por que será? Sempre que gosto de alguém Minha vida desanda Será talvez por eu Me dá demais Não tenha um minuto de paz Por que será? O meu coração é um menino O meu coração é um menino Nunca faz o que eu lhe ensino Não escolhe carinho É inocente, é extrovertido Anda sempre distraído Não quer me escutar Não quer me escutar Vai se dando à toa Por aí Não para um segundo Pra ouvir E a minha vida desanda Por que será? Por que será? Sempre que gosto de alguém Minha vida desanda Será talvez por eu Me dá demais Não tenha um minuto de paz Por que será? Por que será? Sempre que gosto de alguém Minha vida desanda Será talvez por eu Me dá demais Não tenha um minuto de paz Por que será? Eu já não sei mais como ensinar E fazer pra endireitar Esse daninho Confunde amor com amizade Nasce e vai tranquilidade Só pense em amar Vai se entregando a três por dois Eu é quem pago depois E a minha vida desanda Por que será? Por que será? Sempre que gosto de alguém Minha vida desanda Será talvez por eu Me dá demais Não tenha um minuto de paz Por que será? Por que será? Por que será? Sempre que gosto de alguém Minha vida desanda Será talvez por eu Me dá demais Não tenha um minuto de paz Por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Sempre que gosto de alguém Minha vida desanda Era talvez por eu Era talvez por eu Não tenha um minuto de paz Por que será? Por que será? Por que será? Por que será?